Isso é o que a gente costuma chamar de gol de videogame, é o tipo do lance que você tenta 10 e acerta uma, golaço. Chegar o goleiro até chegou, mas o toque dele não foi suficiente, a bola entrou do mesmo jeito. Olha o treinador feliz da vida com esse gol, a vantagem maior dá mais tranquilidade para a equipe.